Opa galerinha, tudo beleza? E hoje estamos aqui... O que que eu falo? Fala aí galerinha, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo da nossa série de Minecraft 1.0.6 aqui para o canal. Essa série, eu estou gostando muito dessa série. Essa série está sendo muito top. Pessoal, quem não viu o último episódio, eu fiz essa espada aqui, essa espada e essa picareta boladona. Essa espada com um inquebrável aqui, ó. Inquebrável 3, aspecto de fogo 2 e repulsão 2. E a picareta fortuna 3 e eficiência 4. Eficiência 4, tu é doido. Eficiência 4 é bom demais. Pessoal, e o que que nós vamos tentar achar hoje aqui? Nós vamos tentar achar diamante. Então, o que que nós vamos fazer aqui, ó? Primeiro nós vamos lá para o subsólito, vai descer lá embaixo. Eu vou tampar isso aqui, dedo. Nós vamos descer lá para o baixão. Aí, o que que vocês vão ver que que nós vamos fazer lá embaixo? Beleza, nós já estamos aqui embaixo, ó. Agora vai quebrando aqui, ó. Vai subindo. Ó, já encontramos isso aqui. Olha, véi. Picareta, até fiz... Fortuna 3 dá muito mais coisa, véi. Tá? Ah, meu Deus. Não tem o que falar, véi. Não tem. Deixa eu ver aqui. Agora vamos subir aqui. Vamos subir aqui. E pronto. Acho que só subindo só mais um. Só dá para continuar mineirando. Pronto. Vamos continuar mineirando aqui. Pessoal, para vocês verem que eu vou ficar mineirando aqui, que eu não estou pegando nada no criativo, vocês vão ver tudinho aí agora. É nóis. Pessoal, para vocês verem que eu vou ficar mineirando aqui, ó. Vem que eu vou ficar mineirando aqui. Vem que eu vou ficar mineirando aqui. Oh, yeah, mano Conseguimos aqui diamante Não foi pouco, não Essa picareta de fortuna 3 aqui Foi muito diamante Conseguiu 33 diamantes 33 Pra você ter uma noção Vocês viram aí que foi bem Legalzinha a mineração Até fiz esse buracão aqui pra ver se eu achava mais E tô tendo sorte Até agora Achei muito não Mas tô achando Achei já ferro Aqui já também, um monte de coisa Vamos minerar mais um pouquinho Mais pra frente Mas tirando isso, nós já fizemos Uma mineração aqui muito boa Que já dá pra fazer Depois, no próximo episódio, pessoal Nós vamos fazer o nosso full diamante Com esses diamantes aqui Que não é que pegou, né Nós já achou, na verdade Que ele foi É bem, ó Bem top essa picareta aqui De eficiente De foto Olha Nossa, será que vai com Não vai não É só com o que drop Me deu certo Que droga, mano Não podia ir Pronto, já pegamos essa daqui Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa aquele seu like No vídeo aí pra nos ajudar Então é isso Falou É nóis E tchau Fui Tchau 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 Tchau